Música Como parte da agenda realizada pelo Parlamento Estadual no município de Oiapoque, a presidente da Comissão da Criança e do Adolescente, deputada Zeneide Costa, visitou o Conselho Tutelar. Durante reunião, os conselheiros puderam relatar as dificuldades para um atendimento adequado. O Endel Barbosa é um dos cinco conselheiros da cidade e relatou a falta de estrutura. O Conselho Tutelar hoje precisa de um prédio próprio, está precisando também de um corpo técnico com um assistente social, um psicólogo, porque o Conselho Tutelar não é um órgão de execução de política de atendimento. O artigo 98 do Estatuto deixa bem claro sobre as medidas de proteção que são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nessa lei foram ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade do Estado por falta, omissão, abuso dos pais responsáveis em razão da sua conduta. Então o Conselheiro vê a situação, identifica a ameaça ou a violação de direito e requisita os órgãos de execução de política de atendimento. Então quando não há esse todo amparato da rede de proteção, é como se fosse uma pessoa que o mato está grande e aí ele pega atrás do roçador, cortou, mas a raiz ficou, então fica aquela bola de neve. Então a nossa realidade na fronteira, o IAPOC está crescendo de uma forma desordenada e precisamos se planejar para dar uma qualidade de atendimento aqui no nosso município. Hoje o Conselho Tutelar tem vários problemas. O prédio onde funciona está precisando de reformas. O carro que atende a instituição está parado há pelo menos dois meses por falta de manutenção. Não existem profissionais como psicólogos. Não tem acesso à internet, o que dificulta os trâmites dos processos. Brenda Pires, presidente do Conselho, disse que a esperança em oferecer melhores atendimentos para as crianças e para os adolescentes pode se tornar realidade depois desse encontro com a Comissão da Criança e do Adolescente da ALAP. Ficamos na esperança realmente de que o Conselho agora vai ter um olhar mais humanizado, na esperança de que nós vamos receber novos equipamentos, porque a nossa prioridade são as crianças e os adolescentes. A deputada Zeneide ainda se reuniu com Cátia Magno, presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Oiapoque. É importante que tenha alguém, até mesmo para nos fiscalizar. A gente acaba dizendo que está nos fiscalizando para saber se nós estamos fazendo o nosso trabalho de certa forma correta e fazendo o que é de fato de direito, que é a garantia desses direitos de criança e adolescente. A gente está no processo agora de escolha para novos conselheiros tutelar. Dia 1º de outubro em todo o Brasil começam as eleições e finalizam mesmo dia 1º. Então a gente espera que haja uma renovação dentro desse conselho para que a gente possa garantir de fato de direito a efetivação desses direitos das crianças. Depois de colher todas as demandas, a presidente do Conselho da Criança e do Adolescente da LAP, deputada Zeneide Costa, falou sobre os próximos passos. Importante dizer que a gente está fazendo as nossas visitas da comissão. Nós já estivemos no Conselho Tutelar, estivemos agora aqui na Secretaria de Assistência, que faz parte da nossa pasta, para que a gente fiscalize, para que a gente possa estar junto com essas secretarias, com essas comissões, mostrando e dando apoio a essas comissões também. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto